Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Aqui quem fala é a Vânia Freitas, você está no canal Amor de Cheiros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se você não é inscrito, convido a se inscrever, deixar seu like, compartilhar. Se você se inscrever, ativa o sininho, tá? Para receber as notificações, ficar por dentro aqui de tudo que rola aqui no canal. E se você já me acompanha, muito obrigada. Continue por aí, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer a terceira e última parte daquele vídeo Esquecidos da Coleção, que foram coisas que eu achei por aqui, que eu não sabia que eu ainda tinha. Vamos começar. O primeiro foi esse aqui, o Luisa Brunet by Luisa. Olha, a caixinha tá acabadinha. Eu comprei, mas ele não tá vencido. Eu comprei ele numa feira livre, a moça tava vendendo aqui. Eu não lembro mais quanto foi, gente. Mas a validade, não sei se dá pra vocês verem aí. É, dá não. É junho de 2021, então dá pra usar ainda. Eu já ouvi falar muito bem sobre esse perfume, que ele é muito bom. Então, vamos usar, né? Outro que eu achei aqui foi esse aqui, olha, o Capricho Rock. Também tava perdido por aqui. Esse tava no saquinho, assim, por isso que conservou bem, sabe? Só aqui atrás que tá tá detonadinha aqui a caixa, mas ele está novíssimo, olha, perdido por aqui também, gente. Assim, que eu não sabia, né? Que eu tinha esquecido. Porque às vezes a gente dá uma limpa aqui, você sempre tá olhando na sua coleção, mas acontece, aconteceu, né? Então, outro que eu achei por aqui foi esse aqui, olha. Também, olha. Esse aqui, esse aqui, o Luísa, e o outro que eu comprei, que eu mostrei naquele outro vídeo, que é o de homem black essencial, uma coisa assim. Eu comprei no mesmo lugar, com a mesma moça, numa feira livre. Ela tava vendendo. Também não lembro mais o preço, olha, gente. Novinho, novinho. Também, esse aqui, a validade dá pra... Deixa eu ver aqui. A validade... Não dá pra ver também, né, gente? Aí, olha, esse aqui é junho de 2021. E esse aqui já é descontinuado. Esse lavanda light aqui, já tá descontinuado. Acredito que você só encontre no mercado livre, no mercado livre ou no site da Havan. Lavanda light, daquela linha cristal. Ou o último que eu achei por aqui também, nessa saga perdidos na coleção. Sim, gente. Antes que eu esqueça, se você gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar aqui na divulgação, né? Se você tá gostando, se inscreva no canal. E é isso. Vamos continuar. Outro que eu achei aqui, gente, foi esse aqui, olha, da Natura. É o lima e flor de laranjeira. Bem fresquinho esse body splash. Também. Tava perdido por aqui. Vamos usar, né? Olha, cheinho, novinho. Então, é isso, gente. A gente, nesse compra-compra, né? Nessa compulsãozinha por compra, a gente esquece as coisas. Então, o conselho que eu dou pra você dar uma olhadinha nessa coleção. Procurar, viu, o que você tem. Claro que a gente quer comprar, né, gente? A gente vê novidades. A gente quer manter a perfumaria. A gente quer testar. A gente quer estar sempre por dentro, né? Das novidades. O que rola. Vê no canal de uma novidade. Vê no canal de outro. Então, é normal, né? A gente ter essa curiosidade por coisas novas. Mas, vamos usar. Então, isso aqui vai ser novo na minha coleção, né, gente? Tava perdido, mas vai ser novo, né? Agora vou usar. Então, é isso. Terceira e última parte desse vídeo, né? De Esquecidos na coleção. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.